Eu quis estar do chegar amor, comemorar com você Seu aniversário hoje, queria te surpreender Não sei o que aconteceu, mas Deus escolheu assim Eu não consegui chegar, hoje não te fiz sorrir Não chore, por favor, entendo a sua dor Vai passar e saiba que eu vou olhar do céu por vocês, amor Pai, obrigado por tudo, a mãe foi a melhor do mundo Vocês mereciam mais, pena que o meu tempo foi curto demais Amigos que eu fiz sorrir, não deu pra me despedir Mas eu tô num bom lugar, me mudei pro céu, com Deus fui morar Eu quis estar do chegar amor, comemorar com você Seu aniversário hoje, queria te surpreender Não sei o que aconteceu, mas Deus escolheu assim Eu não consegui chegar, hoje não te fiz sorrir Não chore, por favor, entendo a sua dor Vai passar e saiba que eu vou olhar do céu por vocês, amor Pai, obrigado por tudo, a mãe foi a melhor do mundo Vocês mereciam mais, pena que o meu tempo foi curto demais Amigos que eu fiz sorrir, não deu pra me despedir Mas eu tô num bom lugar, me mudei pro céu, com Deus fui morar Pai, obrigado por tudo, a mãe foi a melhor do mundo Vocês mereciam mais, pena que o meu tempo foi curto demais Amigos que eu fiz sorrir, não deu pra me despedir Mas eu tô num bom lugar, me mudei pro céu, com Deus fui morar Com Deus vou morar Amigos que eu fiz sorrir, não deu pra me despedir O que é isso?